Bom dia a todos. Tem uma coisa que eu acredito muito, que é na justiça. Acredito mesmo, até porque todos os processos em que fui parte, venci. Isso é uma coisa muito boa. E olha que eu tenho um compêndio de processos ali no PJE, bem grande. E se algum adversário for fazer uma pesquisa, vai ver que no final, incrivelmente, a gente sempre ganha. Mas, assim, eu estou ficando incomodado com algumas coisas que estão acontecendo nessa eleição. Um, está dando óculos, utilizando a estrutura do PROCON agora para fazer mapeamento de pessoas com deficiência, crianças com autismo. E, claro, absorvendo a estrutura do governo para si, num período, deputado Ariston, de eleição. Onde muita coisa vale. Vale discutir propostas, vale mostrar inconsistências entre os discursos, entre as ações realizadas. Por exemplo, soldado Leite, o prefeito Braide, disse que vai, depois que viu o meu plano de governo, disse que vai fazer inspeção de ônibus na Guarda Municipal. Mas, olha só, tem três pessoas da Guarda Municipal escaladas por turno no terminal da Praia Grande, que é o maior. Três, imagina aqui, ó, três PMs fazendo controle do fluxo de ônibus do terminal da Praia Grande. Aí ele matou o trânsito livre dele, porque vai demorar mais dentro do terminal e vai ter uma coisa ali altamente policialesca dentro do terminal, do que qualquer coisa. Ele não tem efetivo para isso, porque ele não fez um concurso adequado. Da mesma forma que o Duarte se orgulha de ter feito um concurso no PROCON. 51 vagas. Tem mais de 300 comissionados na chibata pedindo voto para ele, comentando impostagem, tentando salvar seus empregos. Por que quem está lá é a esposa, cuidando? E não adianta, Duarte, vir dizer que eu estou atacando família, porque eu não estou. A Karen está em uma posição de espaço político. E como gestora tem que ser criticada. Vê se eu falo alguma coisa aqui da Graziella. Não, porque ela não está em função nenhuma pública. Alguma vez critiquei a Larissa Brandão. Não, porque ela não é titulada de nenhuma pasta. Agora, o pessoal coloca as mulheres para fazer abuso de poder econômico e político na coisa, e quando se fala, quer dizer que se ataca a família. Não se ataca. Quem ataca a família é você. Olha só essa do prefeito Braille ontem. Ele, Joclinhos. Joclinhos na Coab. Vai passar o vídeo aqui na minha rede social. Presta atenção, vai chegar a iluminação de LED em todas as ruas. Então, vão logo anotando aí. Coab, conjunto Coab e Anil. Coab, conjunto Coab e Anil. Nos próximos dias, vão receber iluminação de LED em todas as ruas. Vai aparecer o dia. Vai aparecer o dia. Já separa o óculos. Já separa o óculos. Coloca aí. E um abração para todo mundo. Ele fala. Um boneco de plástico, na verdade. Mas que esse boneco, juntamente com outro boneco de cera, que esse aí desmancha ainda mais fácil, é um de plástico e um de cera. Eles estão cometendo crimes eleitorais diariamente. Porque, quando ele diz, minha Coab, ele já puxa um elemento local, tática de marketing. Quando ele coloca um óculos, fazendo um meme, ele já desvirtua da função do prefeito e veste a capa do candidato. E, a partir do momento que ele diz que vai chegar, em poucos dias, no período da eleição, iluminação de LED nos bairros, ninguém vai inaugurar lâmpada, gente. Ninguém vai inaugurar lâmpada de LED. Ele está abusando, evidentemente, manifestamente, do poder político e econômico que tem. Porque a contribuição de iluminação pública, que é uma taxa altíssima, que as pessoas pagam, é para isso mesmo. Não tem mais lâmpada alógena na cidade para vender. Ele tem que trocar por LED. Então, ele está cumprindo a obrigação, mas... 30 segundos, viu, presidente? Tendo em vista que não há inscritos. Ele está cumprindo a obrigação dele, mas utilizando aquilo como se favor a população ou diferenciação das outras propostas fizesse ou impusesse. Então, claro que isso aqui vai se somar a vários outros delitos eleitorais que ele tem cometido no processo. Fazer campanha em bairros, ao lado de máquinas, com funcionários terceirizados para a prefeitura. Fazer vídeos em cima de um viaduto que está sendo construído às pressas e que já me mostraram, inclusive, algumas rachaduras nele. Eu espero que o CREA seja diligente e acompanhe essa obra, porque, estranhamente, só essa obra foi feita às pressas para o período da eleição. Então, eu peço uma intervenção do CREA nisso para saber se aquilo ali, de fato, está seguro. Porque... Qual o desespero? Qual o desespero do prefeito? Falta uma sabatina da Mirante onde pode ser questionado sobre os atos da sua campanha. Só vai em entrevistas em rádios, amigas, alinhadas, cupinchas. De que é que tem medo? Se um homem é tão bom assim, por que é que não vem debater? O boneco de CREA, eu até entendo, tem a consistência de gelatina nas propostas. Mas ele que diz que é o melhor prefeito, o prefeitão da história, não é um prefeito, é um pai, tem medo de debater? Vamos debater a cidade, Braide, o teu legado. O que é que tem o tempo? Obrigado.